Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Salmos, capítulo 144, verso 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Na história bíblica, nós vemos que Deus sempre protegia e guiava o Seu povo. O Espírito Santo revelava passo a passo qual era o caminho a seguir. Hoje também não precisamos temer, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos Seus filhos. Nós somos felizes, porque temos a esse grande Deus como o Senhor. Amém? Vamos orar. Grande Deus, Criador, soberano Senhor, somos bem-aventurados, ó Pai, rendemos graças a Ti, porque Te revelas a nós através da Tua Palavra, através desses ensinamentos santos. E ó Deus, que nosso coração esteja inclinado a Te buscar dia a dia, para que possamos sempre ter alegria no coração, focando não as coisas deste mundo, Senhor, mas sim as eternas. Muito obrigada por seres o nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.